Sim, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aqui na Flamingo TV. Em verdade, a UETA é a primeira grande topa de ano de 2023. A UETA foi de ano passado, junto com o NGO Boneiro, para ter uma noite informativa. E a UETA é a primeira maneira de visitar para o ano aqui, de qual nós temos três oradores, que estão reivindicando as três informações muito valiosas para a comunidade e para estar presentes muito socialmente. E a UETA, segundo você pode compreender, é orador na turca, trapa, engrandecer e trece as culturas mais delante, não? Sim, claro que sim. O Boneiro está passando no desenvolvimento, a população está crescendo, mas quer parte cultural, mestre, de sua atenção, também para mais tanto habitantes que é possível, saque que está passando no terreno de cultura e para tanta informação e meio que quer engrandecer e enriquecer os habitantes. O Boneiro está passando no terreno de cultura, mas também tem mais de isso aqui, não. Então, eu tenho uma oportunidade para a gente ver a pena, para vir em grande, para vir em grande, ser as culturas aqui, não? Seguro que sim, eu quero as invitações na turca, organização e pessoas não individuais que estão interessadas em matéria de cultura, arte e literatura. Para não ter tempo, na turca tem um banto Pascal, um caminho na Boneiro aqui. E é o sítio que nós estamos usando no último tempo, da conference room de habitat. Aí nós temos um bom sítio, o caminho Uniturco chega, da domínio e atividade, e, ao invés, a informação na turca, da ordem do Ná, de Opa Validense. Obrigado.